Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. O vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aí comigo o meu dia, a minha rotina, né, de dona de casa, normal. E, gente, o meu marido tá fazendo pra mim um móvel de cozinha, tá? Então, ele já começou, começou a desmontar, ele vai fazer de palette, vou deixar algumas fotos pra vocês, de inspiração. Como que eu quero? Ele já começou a fazer, eu vou deixar pra vocês aí o vídeo, ele vai falar um pouquinho pra vocês. E é isso aí, gente. Então, pessoal, eu gosto de desmontar o palette com a serrinha, porque se for com martelo ou com pé de cabra, costuma quebrar as madeiras. Aí, eu cerro os pés com a serrinha e vou ir tirando as madeiras do palette sem causar nenhum dano na madeira pra ser bem aproveitado e ir no armário. Acompanhe pra gente aí a desmontar desse palette. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you, why didn't you call? So many years it's gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you, why didn't you call? Something in the air, always something in the air Já comecei o dia aqui cedo já, ó, dando uma organizada aqui no quarto. Dei uma organizada aqui, o chão já tá tudo limpinho, ó. A cama também já tá arrumadinha, já tá tudo arrumadinho aqui no quarto. Ó, aqui em cima, ó. Aqui em cima também, ó, já dei uma organizada em tudo. E aqui fora tem uma sujeirinha ali, ó, mas depois eu jogo uma água aqui. E aqui, ó, o resto já tá tudo limpinho, gente. Ó. Aí, vindo aqui pro outro quarto, aqui foi o paninho que eu passei aqui mais cedo. A vassoura tá aqui. Aí, vindo aqui pro esse quarto, tem bastante bagunça aqui, ó. Eu tenho que dar uma organizada aqui nesse quarto, porque como não dorme ninguém aqui, gente, é... O quartinho dá bagunça, barra, o nosso... O nosso lugar que a gente edita nossos vídeos, nossas coisinhas. É... Tá bem bagunçado, hein? Então, gente, é isso. Como eu mostrei pra vocês aí, tá bem bagunçado aqui a casa. É... Só o meu quarto que dei uma organizada, tá mais ou menos organizado aqui. Tá limpinho já as coisas. E agora eu vou descer, que eu vou começar a fazer o almoço agora. E meu marido tá lá fora, vou mostrar pra vocês. Ele tá lá fora, fazendo o nosso móvel. E, gente, vocês viram aí, ó, ele já desmontou todos, já desmontou o paro de todo. Aí é que já estão as madeiras desmontadas, ó. Aí vocês já viram algumas imagens dele fazendo, né? Então, daqui a pouco ele vai dar continuidade. Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you, why didn't you call? So many years has gone by. But I think about you, about you all the time. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you, why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Gente, eu parei de gravar pra vocês porque começou a chover, o tempo fechou. E aí eu parei de gravar porque começou a chover, começou a ventar muito. Meu marido teve que parar. Mas eu vou continuar esse vídeo amanhã, tá? Vai ser a continuação dele. Então eu vou fazer um vídeo só. E provavelmente vamos ver como é que o tempo vai estar amanhã. E aí, dependendo de como tiver, gente, eu já continuo esse vídeo amanhã mesmo. E aí, dependendo de como tiver, gente, eu já continuo esse vídeo amanhã mesmo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Continuando gente, o vídeo de ontem Gente, então, ontem eu terminei vídeo falando com vocês Que eu iria dar continuidade hoje, no caso que hoje é o dia seguinte Eu tô tomando meu cafezinho aqui, já levantei, já tô tomando meu cafezinho E gente, eu sempre começo o dia tomando meu café da manhã Às vezes quando eu acordo tarde, eu nem tomo café, gente, eu tomo já logo almoço, né? Mas hoje eu tô tomando aqui meu cafezinho com leite Ou às vezes eu tomo Todd, gente Quem é Tim Todd aí, gente? Porque é uma disputa, né, gente? É uma guerra isso De quem é Tim Todd e quem é Tim Nescau Eu sou Tim Todd Gente, eu adoro Todd Coloca aí, gente, nos comentários aí, vocês são Tim o quê? Conta aí, vocês gostam mais de Nescau ou de Todd? De qual é o preferido de vocês? Deixa aí nos comentários E, gente, meu marido foi na rua Ele foi fazer algumas entregas Quando ele voltar, ele vai dar continuidade ali no nosso armário de cozinha Daqui a pouco eu já vou começar a fazer o almoço também Porque já tá dando a hora, né? Hoje eu acordei tarde também Mas vamos correr atrás aí do tempo perdido, gente Que ficou pela manhã Pra gente poder dar uma organizada na casa Hoje eu vou dar continuidade também, né? A arrumação da casa E eu vou mostrar pra vocês E aí vai se tratar como vocês acompanharem O nosso dia aí com a gente Então, gente Eu tirei a câmera ali do tripé Que aqui é melhor pra poder falar com vocês Ficar mais pertinho É, gente Ontem eu passei bastante mal à noite Eu não sei se eu comi alguma coisa Que me fez mal Eu senti muita cólica Dor de barriga, gente Eu fiquei Fui em banheiro várias vezes E... O que tava me deixando mais assim, gente Era a dor que eu tava sentindo Aí eu fui lá Tomei biscopan, né? Pra quem não sabe, gente Eu só tomo remédio em gota Eu não consigo engolir comprimido Pode ser frescura Vocês podem falar que é frescura Que é várias coisas, gente Mas eu não consigo Tipo, a minha garganta fecha Ela tranca, não desce, gente É horrível Eu odeio tomar remédio assim Mas, gente Eu não consigo tomar remédio Sem sem gota, né? Tomar o comprimido mesmo Que todo mundo toma Eu, gente Quando eu tenho que tomar algum comprimido Eu tomo assim Mas eu parto ele em vários pedaços Ou se não, gente Eu coloco ele no fundo do copo Só que boto água e tomo Quando não é desse jeito É gota Então ontem eu tive que tomar E é horrível, gente Mas hoje, graças a Deus Já acordei bem melhor Já tô aqui Nem era pra me estar tomando leite, né? Porque leite também piora, né? Mas eu tô tomando aqui Eu botei mais café até do que leite Mas hoje, como eu falei Eu já tô melhor E aí eu terminando aqui, gente Ou eu vou já começar a fazer o almoço E hoje eu vou subir, né? Acho que eu vou subir Pra eu poder Dar uma arrumada na minha cama lá Dar uma arrumada no quarto E depois já venho pra cozinha Pra eu começar a fazer o almoço Inexplicable I can feel it in the air Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Gente, eu troquei de roupa aqui De novo Porque aquela roupa tava muito horrível Tava muito amassada Eu não tinha nem reparado isso E eu troquei de roupa Coloquei essa blusinha aqui E um shortinho de E aí, gente Vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que tá a cozinha, tá? Gente, a cozinha tá assim, ó Tem que lavar essa louça Tá bem sujinho ali Tem que jogar algumas coisas fora, né? E aqui, ó Tá bastante Precária aqui a situação Já vou começar a lavar aqui Dar uma organizada E, gente Eu quero mostrar pra vocês Aqui embaixo, ó Já a estrutura Que meu marido colocou aqui Tá vendo? Já a estrutura Como vai ficar Aí aqui na lateral Vai vir uma outra estrutura Dessa daqui, ó Que ele vai colocar Vai vir outra aqui Do lado Na lateral ali Vou mostrar pra vocês Direitinho depois Ali embaixo, gente Tá essa bagunça Ó Tudo misturado Tudo junto Essa baguncinha ali Que vocês estão vendo Aqui, gente No fogão, ó Tá bem sujinho também Não tá tanto Mas tá É, tá bastante Sujo Vou dar uma limpada Aqui também Aqui tem lixo Pra jogar fora Lá na frente Pra colocar lá na frente E é isso, gente Aqui embaixo também Tem que dar uma organizada Ali também Essas sacolinhas todas Junto, misturadas ali, gente Vou colocar tudo Em uma sacola só Acima, gente Tá essa bagunça aqui, ó Também Do café Da manhã Tá tudo aqui misturado Também ainda Tem que lavar Guardar aqui A manteiga e o leite A sala tá assim, gente Olha Dei uma organizada ontem Mas hoje de novo Já tá assim Ali tem roupa do marido Aqui também tem roupa Toalha de banho Gente, tá uma mistura aqui Aqui, ó Tá algumas coisas Que ele tá utilizando, né Pra poder fazer o armário Aqui na escada, ó Também tem bastante coisa Aqui pra guardar, ó Bastante coisa Pra colocar nos lugares Devidos, né Aqui, ó Aqui eu tirei Tirei poeira ontem Não tá com tanta Tanta coisa, né Mas tem que tirar Uma poeirinha de novo Que é aqui Por ser chão de De barro, gente Assim Não é asfaltado Nem nada disso Então Entra muita poeira ali Pela janela Aqui em cima também Tem desodorante Tem desodorante aqui Enfim Tem algumas coisas Pra me guardar aqui em cima Agora eu vou começar, gente Fazer o almoço Porque senão me enrolo todinha Eu gosto mais, gente De limpar a casa De organizar essas coisas Do que de fazer comida Porém, né Porém, né Gente Temos que fazer comida Pra gente, né Tem dia que eu tô inspirada E eu gosto, gente Sim, de cozinhar Tem dias Mas o meu mesmo Que eu gosto mesmo É limpar a casa Organizar a casa É... Se deixar Eu começo a limpar Começo a fazer as coisas E esqueço do almoço Então já vou começar aqui, gente Lavando essa loucinha aqui Porque eu gosto de fazer comida Já com tudo limpinho Aqui em cima Então já vou dar uma limpada aqui Vou lavar essa louça Vou dar uma limpada no fogão E vou começar a fazer o almoço No, you couldn't stand tall So why didn't you Why didn't you call So many years has gone by But I think about you About you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you Why didn't you call Something in the air Always something in the air Inexplicable I could feel it in the air Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Então, gente Eu já tomei meu banho de novo A gente já almoçou E agora A gente teve que parar, né? Eu serviço mesmo Porque começou a chover O tempo é esse final de semana Essa semana toda Tá chovendo Vou mostrar pra vocês Agora que começou a abrir um solzinho No final de tarde Mas eu vou ter que finalizar O vlog aqui com vocês Tá, gente? Vou mostrar pra vocês Aqui como é que tá Gente Abriu um solzinho Mas dá pra vocês verem Lá as nuvens bem carregadas Olha Aí abriu um solzinho agora Mas Como é que tá, ó E aí, gente Eu vou finalizar o vlog Aqui com vocês, tá? E no próximo vídeo Eu vou Já vai ser meu aniversário Eu faço aniversário Dia 30 de abril E Tá pertinho já E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar o like de vocês Se inscreverem no canal Se não for inscrito E compartilhar com os amigos De vocês, gente Segue também lá no meu Instagram, gente Que é onde eu posto Meu dia a dia Pra vocês me acompanharem Pertinho de mim Beijos E até o próximo vídeo